Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. O dólar caiu em frente ao real com a libra externa e de olho em autoridades. O dólar abriu esta terça-feira em queda em frente ao real, por vez que o apetite por isso global se recuperava por preocupação com a política monetária do Federal Reserve. Enquanto investidores monitoram falas de uma série de autoridades brasileiras em eventos. Às 9h34 horas de Brasília, o dólar à vista recuava 0,69% a R$ 4,949 na venda. Na B3-BVMF e B3-SA3, às 9h34 horas de Brasília, o contrato dólar futuro de primeiro investimento cai a 0,79% a R$ 4,9545, ou seja, R$ 4,95. Esse comportamento estava em linha com o movimento visto no exterior, onde o dólar rodava a estabilidade frente a uma cesta de pares fortes e caia acentuamente contra dívidas emergentes ou sensíveis às commodities, como o peso mexicano, rende sul-africano e o dólar australiano. Acho que o reflexo de alívio é o risco impulsionado prioritamente pela queda do retorno dos trechores, disse a réu de Fernando Bergalo, diretor de operação da FB Capital, sobre a fraqueza generalizada do dólar neste pregão. Isso deu espaço para uma inclinação a risco, sem dúvida. Os rendimentos dos títulos soberanos norte-americanos caíam nesta manhã após terem atingido máximas em 16 anos recentemente, impulsionados em grande parte por temores de que a resiliência da economia nos Estados Unidos levará ao FED e adiar-se o ciclo de afrouxamento monetário. O supósito de Jackson Hole está na semana, certamente vai balizar o mercado e fazer preço no dólar. O supósito do mercado está avaliando, talvez, que o FED precisa manter a política restritiva de juros altos por mais tempo, alertou Bergalo. A conferência de banqueiros centrais de Jackson Hole, organizada atualmente pelo FED, começa na quinta-feira e se encerra no sábado. Enquanto isso, no Brasil, várias operações destacaram a conferência no anual do Santander, BVMF-SAN-B11. Nesta terça-feira, como catalisador para o mercado de câmbio, participa o do evento presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o secretário extraordinário da reforma tributária e do ministro da Fazenda, Bernardo Appi, o relator da reforma da Câmara, Aguinaldo Ribeiro, o vice-presidente-geral do Alckmin e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Já o diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, participa como palestrante da reunião do Conselho Superior da Economia, da Cosec da Fiesp. O foco também segue sobre a votação do arca-bolso fiscal na Câmara após a alteração promovida pelo Senado.